Na verdade foi falado muita coisa, depois do jogo que o grego foi eliminado da pré-libertadores, eu estava ainda me recuperando da Covid, e vi certas coisas de uma pessoa, não vale a pena comentar, que eu não gostei, mas fui dormir, fui dormir, e no dia seguinte, cedinho, tocou o telefone, era a Maricela, minha esposa, ela falou assim, arruma as malas e vem embora, todo ciclo tem o início, o meio e fim, e aí me deu um estalo, realmente quatro anos e sete meses, eu não vou ficar aqui escutando certas folhas de uma pessoa que não faz nada pelo clube, e não entende nada, e fala um monte de besteira, e aí a minha ficha caiu, mais ou menos aí pela uma hora o presidente me ligou, eu falei, o presidente, sei que você estava numa reunião, mas independente da reunião de você, deixa eu falar uma coisa, eu já arrumei a minha mala, eu estou indo embora porque eu acho que na vida as pessoas têm que ter respeito pelas outras, principalmente ídolos, e no momento que você tem uma pessoa no clube que não faz nada, bem pelo contrário, que atrapalha, então eu não vou ficar batendo boca com ninguém, eu estou de malas prontas, ninguém vai mudar a minha opinião, independente da de vocês, já marquei minha passagem e estou indo embora, eu sempre tive uma amizade, linha direta com o presidente Romildo, sempre me dei muito bem, sempre me tratou muito bem durante esse tempo todo, eu acho que todas as decisões do clube que eram tomadas, eu tomava diretamente com o presidente, nesse tempo todo, sempre procurava tomar as decisões melhores para o clube, para o grupo, e foi assim que nesse tempo todo a gente conquistou esses títulos, então eu acho que a maior prova disso, na véspera da minha viagem, quando eu já podia receber visita, por causa da, que eu já estava curado da Covid, o presidente Romildo foi me visitar no hotel, e chorou bastante, chorou bastante, me deu um abraço, assinei algumas camisas para ele, chorei também, até porque a gente não joga fora quatro anos e sete meses assim. Então foi um trabalho maravilhoso, de grandes conquistas, fiquei muito feliz pela despedida da torcida, do Manoel Brás, o pessoal da Geraldo Grêmio, eu acho que os números não comentem, os números estão aí, nós não iríamos ganhar todas, o Grêmio não ia, cada título, cada competição que entrasse, iria ganhar, faz parte do futebol, você perder e ganhar, a gente sempre trabalha para ganhar, mas isso nem sempre é possível, mas os números estão aí, foram quatro anos e sete meses com sete títulos, e como já falei, o Grêmio entrou em outro patamar no futebol, não só brasileiro, mas o Mundial também, e eu achei que era hora de dar um descanso para a cabeça, curtir um pouco mais a minha família, meus amigos, porque praticamente esses quatro anos e sete meses foram somente ponte aérea para cá, para lá, e fica difícil, então tem horas que eu tenho que dar um descanso para a cabeça, e por isso que eu tomei aquela decisão, independente da decisão do clube, mas como falei, eu acho que a maior prova disso foi o presidente ter me visitado lá na Véspera, falei, eu sabia que ele era totalmente contra a minha saída, mas chega uma hora que é bom descansar e descansar a cabeça, arreder a família, os amigos, curtir o que mais gosto de fazer, e daqui a pouco tudo bem. E aí E aí E aí